A Chevrolet confirmou a chegada do novo Bolt 2023 elétrico às concessionárias da marca no próximo mês de setembro. Dados de preço serão divulgados posteriormente, o modelo é vendido no Brasil desde 2017, porém agora é uma nova versão que será vendida em configuração única nas 78 concessionárias da marca especializadas em carros elétricos. O modelo já tinha sido colocado em pré-venda no Brasil em agosto ao preço de R$ 317 mil, porém essa é a configuração 2023 que chegou mais barata nos Estados Unidos, não sabemos se essa redução de preço será refletida aqui também. O que se sabe é que ele será oferecido em quatro versões de cores, esse modelo é o vermelho rubi, haverá também o branco summit, preto ouro negro e cinza urbano. Esse novo Bolt 2023 traz luzes em LED, os faróis novos, também o interior é completamente renovado, muito mais refinado, com alterações em suas linhas, o volante também é novo, ele vem com comandos de ar-condicionado central multimídia de 10,2 polegadas, a manopla de transmissão, que na realidade não existe, carro elétrico não tem transmissão, mas ela tem um elemento que permite você fazer o acionamento do carro, agora ele foi substituído por um botão de acionamento. Entre os itens de série, há controle adaptativo 10 airbags, câmeras com visão 360 graus, assistente de permanência em faixa, alerta de ponto seco, alerta de colisão frontal, frenagem autônoma de emergência, também Wi-Fi a bordo, uma série de recursos, e esse modelo tem aí também alterações estéticas significativas, não há mais a grade dupla, agora há uma nova imitação de grade que vai até o para-choque, modelos elétricos não demandam refrigeração, e esse modelo, ele mantém a motorização com 203 cavalos, o motor elétrico, ou 150 kW de potência, 36,7 kgfm de torque, segundo a GM, esse propulsor acelera, esse modelo de 0 a 107,3 segundos, ele mantém as baterias de 66 kWh, na norma norte-americana, a autonomia de 416 km, porém aqui no Brasil a GM divulga a autonomia na norma WLTP, uma norma mundial de 459 km, o novo Chevrolet Bolt, ele chegará às concessionárias da marca agora, em setembro também com um novo carregador residencial, a GM está lançando esse novo carregador, denominado Home Charger Pulsar Plus, ele permite recarregar veículos elétricos, com potência de 5,92 kW até 17,6 kW, comandos, gerenciamentos, notificações de recarga, podem ser acionados remotamente por meio de um aplicativo, com a potência mais baixa, ou seja, 5,92 kW, a Chevrolet promete uma recarga completa do Bolt 2023, a taxa de 40 km de autonomia a cada hora, ou seja, para uma autonomia de 459 km, você demandaria 11,4 horas no carregador residencial, esse novo carregador que será lançado oficialmente com o Bolt no Brasil, lembrando que esse modelo tem um evento de lançamento ao longo dessa semana, então mais detalhes do novo Bolt serão divulgados ao longo dessa semana aqui no Carblog e também no nosso canal do YouTube e no blog Carblog, então esse é o novo Chevrolet Bolt 2023, chega às concessionárias da marca agora no próximo mês de setembro de 2022. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho